Tem um lá atrás, na frente aqui na estrada Pode crer, pode crer Pode crer, pode crer Tá em dois, tem um carro roxo com duas pessoas Falta dois minutos, só sigo lá Eu tô aqui na gripe, eu tô aqui na gripe Tão ruxando, tão ruxando, tão entrando Tô olhando aqui já, tô olhando aqui Ele é após me matar? Ele é após me matar? Claro, claro Ah tá, porque ele tá fazendo a contagem aí Eu pensei que era só na hora que Acaba aí, acaba aí Tá, um minuto, não deixa eu pegar essa porra Tô aqui embaixo, tô aqui embaixo Estou aqui embaixo, estou aqui embaixo Eu que atirei, eu que atirei Só pra passar Um minuto, falta Vou entrar pela direita aí Tá, tô aqui embaixo, tá, tô aqui embaixo 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 Tô aqui embaixo Tô aqui embaixo 0 minuto, só segurar 0 minuto, só segurar Fala viado, eu tô marcando aqui Fala viado, eu tô marcando aqui, vai ficar tranquilo Só vou dar um tiro pra assustar Isso, isso, dá, dá Estão lá, ó, onde que tu atirou? Eu atirou o silêncio, eu adorei Passei um aqui, passei um Tem mais um aqui Dá um minuto, dá um minuto, dá um minuto Tá onde, tá onde, tá onde? Fica comigo aqui, fica comigo aqui Fala direita, fala direita Aqui, já vim, já vim, já vim Gamo, 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 gamo Gamo, gamo, gamo Gamo, 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 gamo Gamo, 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 gamo Tchau, 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 cara Legendado por Quintena Coisa